E aí Mas é isso aí Ele tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Massiva E aí E aí E aí E aí, galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Sem Pânico! E aqui eu apresento o Estirrabo Doido de novo. Aqui é o Paula. E ela dos mil. E eu sou o Cleverson Vlogs. O nosso convidado, o link dele vai estar na descrição. Será que eu vou deixar? Vou fazer o desafio dos 7 segundos. Cada um vai ter que fazer um desafio dos 7 segundos para ser eu contra o Estirrabo Doido. E o hiena contra o Cleverson Vlogs. É nóis! E aqui vamos começar com o primeiro desafio, que ele vai me desafiar. Estamos aqui com uma mexerica do Himalaia. Azedona! Ela tinha limão, estava na pobreza. Roda o conômetro. 1, 2, 3, vai goido! Vai, tá valendo! 7 segundos! Ingole, ingole, ingole! 7 segundos! O que é que ele fez? A mentira também é pedida! Viado começou a doer aqui! Vamos lá! Pode ficar sempre fuma! O que é que ele falou que vai fazer, cara? Vai logo! O que é que ele falou que vai fazer? 7 segundos! 7 segundos! Vai, vai, vai doido! Você colocou já? Tchau! Mãe, que viado! Foi tão fácil, véi! Não, agora deixa eu ver como tá uma sovaca aí! Não, agora vai mostrar! Não, meu! Mostra a sua vaqueline! Mostra a sua vaqueline! Mostra a sua vaqueline! Vai no seu batagão! Ai, ele tá doendo! A metadinha que é uma bandinha do limão! 7 segundos! Caso que é que o limão... 1, 2, 3, já! 7 segundos! Vai, vai, vai! Vai ter, engole, engole! Julio, Julio! Música Aí, vai! A gente tá aqui e vai fazer agora o desempate que empatou, né? Aí, vai, vai! Pior queimpo, vai! Aí, ó! Aí, quem perder... Chinelada no braço! Pai, chinelada! Não, chinelada! Chinelada no braço, cara! Dá pra lá, vai! Vai! Três em guia! Tu demorou, mas tu demorou! Não vai não, também! Três em guia! Tá bom, vai! Ta com a minha! Pai! Pai! Ta com a minha pulsa lá no braço! Pô, já vou logo o braço, mano! Quem perder, vai levar uma chinelada que ele tá cheio! Pô, tinha o bagulho dele, cara! Pô, tinha o bagulho dele, cara! Pai, perché! Pai, pai! Tipo, eu vou colocar a mão tomar duas! Tipo, eu vou colocar uma duas, tipo! Tipo, o caramba tomar duas! Pai! Pai, pô, mano, tá voando! Ai, cara! Tá gravando! É demais o que é? Léo me desafiou bebê isso daqui, ó! que não sei o que que é tem todo tipo tem feio do mundo e tem que beber 7 segundos então deixa eu só preparar aqui porque aí só tudo 2, 1 e já o barulho não é tão angesto não agora o resto mas aí essa porra eita, tá focando aí, beleza não, isso aqui não, ganhei e agora eu vou desafiar o Léo fazer alguma coisa será que tava gravando? peraí, peraí e aí 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 novinha safadinha e aí e aí e aí